Apesar dos crocodilos parecerem ter sucesso em todos os seus ataques, isso não reflete a realidade. Para garantir alguns animais, são necessárias muitas tentativas. Um desses animais que os crocodilos atacam várias vezes para conseguir capturar, são a família das impalas, principalmente as gazelas. Gazelas são as principais presas de grandes predadores, como os leopardos e guepardos, que as atacam constantemente nas savanas. Para sobreviver a essa enxurrada de ataques desses felinos, elas desenvolveram habilidade para conseguir escapar. Uma das mais importantes é a agilidade e a atenção redobrada. Gazelas são um dos animais mais ágeis do reino animal, conseguindo se esquivar em diversas situações. Elas também estão sempre em alerta, afinal, um vacilo pode significar sua morte. E mesmo quando vão beber água, elas não baixam a guarda. E é justamente nesses momentos em que os crocodilos aproveitam a oportunidade para atacar as gazelas. Muitos ataques acabam não sendo efetivos. As gazelas já chegam atentas e se o crocodilo não for rápido, como uma bala, ele não tem a mínima chance de capturar a presa. Porém, quando o crocodilo consegue abocanhar uma gazela, suas chances de escapar são quase zero. E é por isso que as gazelas têm medo dos crocodilos. Com diversas tentativas, os crocodilos acabam se tornando um dos principais predadores desses animais, que mesmo com suas imensas habilidades, muitas vezes não escapam.